Olá, começa aqui o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Augusto Araújo. Ele veio falar sobre a identidade do Espiritismo nos textos de Allan Kardec, que é o fundador do Espiritismo. Será que o tradicional tríplice aspecto espírita, o Espiritismo como ciência, como filosofia e como religião, realmente dá conta de explicar a natureza do Espiritismo? Seja bem-vindo, Augusto. Você pode ter notícias do Religar pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religar. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas, fica também sabendo o que acontece no programa e as fotos dos bastidores. Você pode também nos encontrar nas redes sociais, procure por Religar e Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Augusto, como é que foi a sua aproximação com o Espiritismo? Eu sempre conhecia pessoas, praticantes e participantes do Espiritismo. Tenho grandes amigos que são espíritas, que se declaram espíritas. E na época da minha graduação em Filosofia na Universidade Federal de São João del Rey, um amigo sávio me levou para conhecer a vida de um centro e participar de algumas reuniões e foi lá que eu tive o primeiro contato com a obra de Allan Kardec. Foi a partir daí que eu li algumas das principais obras e tudo mais. Quando eu fui pensar um objeto de pesquisa para o meu doutorado, eu já vinha nutrindo há algum tempo um desejo de estudar o que eu tenho chamado de textos fontes das tradições religiosas. E pensando nesse projeto, no objeto de pesquisa para o doutorado, eu me lembrei de Allan Kardec e comecei a reler a obra de Kardec. Tive contato com a Revista Espírita, que é uma publicação que ele faz ao longo de toda a sua carreira espírita. Por 12 longos anos ele escrevia os artigos, editava a revista, tudo sozinho. E lendo a Revista Espírita, pela primeira vez eu percebi que Kardec tinha uma certa resistência ao conceito de religião e ele declarava taxativamente que o espiritismo não seria uma religião, que ele era uma ciência, etc. E isso despertou o meu instinto de pesquisador e eu comecei a aprofundar essa questão, porque eu já tinha ouvido nos centros espíritas, nas palestras, a definição do tríplice aspecto, sempre referida a Kardec. Você não é espírita? Não sou espírita. E como que é ser pesquisador do espiritismo? É um desafio, é um desafio. Eu tive grandes ajudas no processo da pesquisa, porque como eu disse, eu tenho muitos amigos que são espíritas e fiz novos amigos durante a pesquisa, ganhei grandes interlocutores, pessoas que eu gosto muito, ganhei uma amizade mesmo e uma possibilidade de diálogo muito gratificante. Isso minimizou um pouco o impacto do olhar estrangeiro. Através da relação com essas pessoas, do afeto, etc., eu pude tentar ver Kardec como fundador do espiritismo de uma maneira mais cordata, mais suave e mais compreensiva, eu acho, mais simpática. Antes da gente entrar no tema propriamente da sua investigação, para mim, sua tese é uma referência nos estudos sobre o espiritismo. Foi assim que eu a recebi, que eu li partes dela, enquanto preparava para a nossa conversa aqui. Vamos falar um pouco sobre surgimento, aquele contexto do surgimento do espiritismo. Certo. Eu te agradeço o elogio. Fico muito lisonjeado. O espiritismo, ele, como fenômeno social, ele se insere num grande movimento que acontece em meados do século XIX. Por volta de 1848, mais ou menos, nos Estados Unidos, aconteceu uma explosão de fenômenos que foram lidos e interpretados à época como fenômenos mediúnicos em torno de duas irmãs, na verdade, três irmãs, porque uma terceira depois se juntou ao grupo, chamadas irmãs Fox. Os fenômenos se espalharam pelos Estados Unidos e muito rapidamente chegaram até a Europa. Kardec era um professor, um pedagogo, um educador, melhor dizendo, na França do século XIX. Foi aluno e discípulo de Pestalozzi. E, por volta de 1855, Kardec ouve pela primeira vez falar desses fenômenos. No primeiro momento, ele não se interessa muito. Ele diz que nutria uma certa resistência. Ele era adepto do magnetismo na época, mas ele não se convence logo de primeira. Quando as pessoas vêm comentar com ele, ele não se convence muito. Mas, ainda em 1855, ele participa de uma seance, de uma sessão, e sai convencido dessa sessão. Ele sai convertido dessa sessão e passa a tomar isso como uma missão pessoal. A investigação desses fenômenos, a sua delimitação, a classificação. E o que eu considero que é o aspecto mais importante do trabalho de Kardec. Ele investe uma energia muito grande para retirar desses fenômenos uma doutrina que seja racional, coesa e condizente com a mentalidade do século XIX. Com a mentalidade da modernidade do século XIX. Sim. Agora, você usa uma frase, no início da sua tese, que suscita bastante curiosidade. Sim. O Kardec falando que o espiritismo é a loucura do século XIX. O que é isso? Kardec usa essa expressão na última obra dele, num tratado chamado A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Foi publicado em 1868, mais ou menos um ano antes da morte de Kardec. Ele usa essa frase num contexto de, se referindo ao contexto materialista da França do século XIX, e como que o espiritismo, que se propõe ser uma ciência do mundo espiritual, soa como loucura para esse século materialista, para essa época materialista. Claro, ele usa num sentido um pouco diferente do que eu me aproprio, e eu me aproprio dessa frase, para levantar essa bola, para levantar essa questão mesmo, de que, como assim uma ciência do espírito? Porque a gente precisa compreender que, quando Kardec usa o termo ciência, ele está se referindo aos moldes positivistas da ciência. Kardec é muito influenciado por Augusto Conte, e quando ele usa esse termo ciência, ele se refere a essa ciência positivista. Então você fica intrigado, porque a tradição filosófica já trabalha com o conceito de espírito, desde os gregos, basicamente. A tradição cristã, igualmente, se apropria do termo espírito, transforma em alma, mas sempre está trabalhando com a questão do ponto de vista metafísico. Kardec tenta levar essa questão metafísica para o âmbito de uma ciência positivista, ou seja, baseada em fatos, em evidências materiais e passível de comprovação. Então, quando eu uso essa expressão de Kardec provocativamente, é para chamar a atenção para essa aparente ambiguidade da questão. Como você pode tratar o espírito, que é uma entidade metafísica, do ponto de vista de uma ciência positivista? Agora, esse tríplice aspecto, até depois eu gostaria de aprofundar mais com você sobre isso, o aspecto científico, filosófico e religioso, você falava da influência de Augusto Conte, do positivismo, é inversamente, como você mesmo trabalha na sua tese, o estágio teológico, metafísico e positivo científico do Augusto Conte. A impressão que eu tenho como leitor não espírita de Kardec é justamente isso, é justamente esta, que a influência de Conte é tão presente na obra de Kardec que, quando ele pensa a relação do espiritismo com a ciência, com a filosofia e com a religião, ele cria uma imagem espelhada da dinâmica social prevista pela filosofia positivista de Conte. A história da humanidade começaria com o período teológico, passaria pelo período metafísico ou filosófico, e a partir daí chegaria ao período positivo, da ciência positiva. Então Kardec parece, me dá a impressão de que quer continuar essa dialética, dessa relação que Conte estabelece, ampliando a possibilidade, porque a filosofia de Conte, ela isola o dado metafísico como sendo praticamente impossível de se obter conhecimento sobre ele, conhecimento positivo. O Augusto Conte é o mesmo autor que nós levamos, é uma expressão dele na nossa bandeira, né? Isso, Ordem e Progresso. Ordem e Progresso, a influência do positivismo no movimento republicano brasileiro. Você organiza em três momentos, não é? A produção kardeciana. Isso. Um momento científico, um momento científico-filosófico, depois você fala de um momento filosófico e, por fim, um momento religioso. Brevemente, uma apresentação, a gente vai poder aprofundar isso no segundo bloco. Certo. A minha leitura de Kardec é que, como você disse no começo, tradicionalmente o espiritismo é compreendido como possuidor de um tríplice aspecto. Ou seja, na tradição espírita, o espiritismo é definido como sendo simultaneamente ciência, filosofia e religião. Na minha leitura, eu procuro diferenciar esses momentos de compreensão de Kardec. Num primeiro momento, eu chamo a atenção para o que denomino aspecto científico-filosófico, que é o momento de produção mais intenso de Kardec, produção literária mesmo. Os dois principais tratados dele são feitos nesse período e lançam as bases do que nós conhecemos como espiritismo hoje. Nesse momento, o conceito de ciência positivista, ele tem uma influência muito mais forte e muito mais presente. E, neste momento, Kardec nega que o espiritismo seja uma religião. O momento filosófico é um momento que eu considero de transição entre o primeiro momento científico-filosófico e o momento religioso, e o aspecto religioso. Por quê? O que Kardec chama de filosofia espírita nada mais é do que a própria doutrina espírita codificada em O Livro dos Espíritos, que é a principal obra dele. Vamos continuar a conversa daqui a pouco, vou chamar o intervalo. Nós estamos falando sobre o espiritismo com o doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Augusto Araújo. Um breve intervalo e voltamos já. Obrigado. Obrigado. Amém.